A parceria com o Rotter realmente é fundamental mostrar que a mesma missão que tem o Rotter é muito prazer do coração com a casa. Nós somos filantrópicos, nós somos beneficiários. A ideia é trazer, melhorar os atendimentos aqui hospitalados para o SUS, que são as pessoas mais carentes do município, da micro-região. A gente agradece muito ao Rotter, essa parceria. Aliás, não é o primeiro projeto concluído, nem será o que eu espero que continue. Tem a ambulância que está aí em andamento, e essa parceria, Paulo e o Carlos também, o Luiz e o Luiz, nós agradecemos muito. Estamos muito felizes com essa parceria. Muito obrigado. Obrigado pela mesa. O Jorge pode também falar algumas palavras. Sim, agradeço novamente o Rotter por essa parceria de sucesso com a Santa Casa. O nosso objetivo é dar atendimento aos menos carentes, aos mais carentes, da mesma forma que aqueles que possuem plano de saúde. E hoje nós estamos realizando esse ideal aqui através da parceria de vocês. Quer dizer, nós já temos o mesmo corpo clínico atendendo o SUS, o mesmo refeitório atendendo o SUS. A pediatria já está reformada no mesmo padrão e hoje nós complementamos aqui com a infraestrutura para esses quartos. Ele não deixa nada a ver com o que nós temos no plano e com os outros hospitais particulares da cidade e da região. Então, muito obrigado em nome da Irmandade da Santa Casa e com certeza os pacientes do SUS também agradecem. Aplausos Nós, do Rio Cláudio Sul, estamos à disposição. É uma honra estar colaborando, não só com a Irmandade, mas com a comunidade do Rio Cláudio. Pode contar conosco se é o que precisar. Obrigado. Obrigado, Paulo. O lema desse ano a vontade. Vira oportunidade para os mais carentes. Obrigado, Luiz. Nada com o nosso objetivo. Exatamente. Obrigado, Luiz. Mais uma vez, gente. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto